Ei DJ, corre atrás dessa! Aqui toca é pedra e não couro. Isto é reggae, isto é... Pedra de verdade. E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. Pedra de verdade. E aí maluco, o que foi? Pedra de verdade. 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 A CIDADE NO BRASIL